Música Marcantônio Miranda Filho Vugo Chave Antônio Fala Viní Boa noite, tudo bem? Tá se ajeitando? Tá difícil? Tá no meio do mar aí, campeão? Tô me ajeitando, né, meu? Tá no meio do mar aí, tá no meio do mar aí, tá no meio do mar aí? Cadê o terninho? Bonito é difícil, né? Cadê o terninho? Tá aqui, não, botei aí ficou meio apertado, deu engordado O quarentena tá complicado Quero saber se o futebol amanhã tá tudo certo já Porra! Aí, esse futebol ele não pode cair de jeito nenhum Cai tudo, mas não cai o futebol De jeito nenhum, cara Meu Deus do céu Minha melhor terapia agora é esse futebol Ah, bom demais Viu? Se ficar lenta a internet É porque onde eu tô aqui não tá muito boa Aqui a internet tá mais lenta Que o Gianfranco do lateral direito Tá lento Tá lento Aqui é talento Meu irmão, primeiro Obrigado por aceitar o bate-papo aí Mesmo sendo o dia dos pais Queria desejar a você um feliz dia dos pais Pra começar a nossa resenha E tá disponibilizando um tempo Pra dar atenção aqui pra trilha do futebol Então, poxa, queria agradecer de coração, tá? Obrigado eu pelo convite Feliz dia dos pais aí também Você ainda não é, mas Quem sabe logo mais, né? Eu tenho a cachorra A Nara tá aqui do lado Pra todos os pais Que estão assistindo Ou que vão assistir depois E, pô, prazer participar Parabéns por esse projeto seu, né? Muito legal Esse apoio E abrir esse espaço Pra compartilhar alguma coisa Com os pais de crianças Que tem uma porrada de sonho pela frente Então é maravilhoso Obrigado pelo convite Pô, show de bola Xavi Antônio Já começa contando essa história Cara, essa história começou em 2011 Quando eu tava na portuguesa A gente O Jorginho, o treinador Chegou com o Anderson Lima de auxiliar E o Omar, preparador físico, né? O Omar Feitosa E aí começaram a montar o time Cara, aí o time, assim Em um mês que eles chegaram Reformularam todo o elenco E aí logo na estreia Contra o Náutico Ganhamos de 4x0 Jogo seguinte Ganhamos de 3x2 E aí foi O time engrenou Foi encorpando Deu aquela liga Que dificilmente acontece na carreira Mas deu aquela liga maneira E aí no meio do campeonato Foram fazer uma matéria E a gente tava com Sei lá, uma porrada de gols no campeonato E tinha sofrido pouco E aí fizeram essa alusão ao Barcelona Então virou a Barcelusa E aí Todo mundo começou a ganhar apelido Devido ao abismo de proporção dos caras Mas pela posição em campo Cada um começou a ganhar um apelido E eu virei o Chave Antônio Piada Que legal Que legal, cara Poxa, isso aí é digno de honra Você tem uma comparação dessa Foi sensacional Porque eu, assim Eu adorava ver esse time do Barcelona jogar Chave e Miesta Pra mim ali Foram os grandes Os grandes mentores daquele time ali Então Pra mim foi sensacional E depois 4, 5 anos depois Eu tive a oportunidade de jogar Contra o Chave no Qatar Então Porra Foi muito legal Uma experiência bacana Pra caramba Quase eu não gosto daquela fotinha Porra, ele me xingou e tudo Faz parte Viu? Queria que você contasse um pouco da tua história Quando foi teu começo Categoria de base Se você fez Como foi sua transição profissional E depois a gente entra em algumas perguntas aqui E manda bala Tá contigo Eu comecei Na verdade eu comecei a jogar futebol Com 6 anos Escolinha Fazer futebol de salão Normal E eu morava E eu morava num condomínio de prédios em São Paulo E um amigo do meu pai Do prédio Conhecido Conhecia o treinador Na época do infantil Do São Paulo E aí tinha vendido um carro pra ele Alguma coisa assim Conhecia ele Ele falou Pô, tem um menino lá no prédio Assim Todo dia Manhã, tarde, noite Que tem Folga, alguma coisa Eu desço lá no prédio E o menino tá jogando bola Ele leva jeito Não tem como arrumar um teste pra ele E aí ele me arrumou uma peneira Quando eu tinha 10 anos Isso em 95 E aí em março de 95 Eu fui Fiz uma peneira Num terrão Que tinha lá Perto de São Paulo Chama Rebouças Era o nome do campo Era uns Uns 4, 5 quilômetros Ali do Morumbi E eu fiz uma peneira Com mais 39 moleques Éramos em 40 Naquele dia O São Paulo fazia Inúmeras peneiras E E aí eu fui convidado A voltar A peneira foi numa quinta-feira Volta na terça-feira Aí volta na quinta Volta na terça O time treinava de terça e quinta E assim eu comecei Assim eu entrei Porque o ano Esse ano de 95 Quando eu cheguei No São Paulo Eu sou de 84 O infantil Era o 82 83 Então ainda não tinha o 84 Que era o início ali Então tinha só 3 meninos 84 Que treinavam Com os 82 83 E aí eu fui o quarto A ficar Porque no ano seguinte Iria iniciar o infantil Com a nossa idade E assim foi meu começo Isso em 95 E aí eu passei Por todas as categorias De base de São Paulo Todas infantil Juvenil E juniores No juvenil Faltando meio ano Eu subi para os juniores E aí já fiquei E aí em 2003 Depois de matar-se São Paulo Nós subimos em 8 O São Paulo Estava numa fase difícil Estava num momento complicado Tinha alguns anos antes Investido e trazido Alguns jogadores De nome Foi época que voltou O Raí Foi época que Eles foram contratar Alguns caras de peso Mas mesmo assim O time não estava encaixando Financeiramente São Paulo passava por um momento Também delicado E aí resolveu apostar Na molecada da base Então nós subimos em 8 Dos caras mais conhecidos Subiu o Kleber O gladiador Subiu o Fábio Santos Lateral esquerdo Ed Carlos Tardelli Nós subimos em 8 caras E aí Isso em 2003 Aí fiquei o Paulista Depois do Paulista Nós voltamos para a base Aí voltamos para a categoria de base Aquela transição de treino No profissional Às vezes Mas mesmo depois de já ter estreado Eu tinha estreado profissional Ainda voltei Na época o São Paulo Trouxe o cilinho Para fazer uma espécie De um aspirantes Que era o pessoal Que não estava sendo aproveitado Que já tinha estourado De juniores Juntava com esse pessoal Que estava nessa transição E aí eu fiquei Mais uns 2, 3 meses Nisso Aí fui convocado Para a seleção Sub-20 Num pré-panamericano E aí quando eu voltei Da seleção Aí já fiquei integrado No profissional direto Mas ia pouco aos jogos Entrava de vez em quando Aí final do ano Voltei e joguei outra taça São Paulo Aí nós fomos vice-campeões Perdemos para o Corinthians Na final E aí eu já fiquei de vez Aí começou realmente A minha A minha trajetória firme Como profissional Dali de 2004 Eu não voltei mais para a base Até Foi um ano que eu saí emprestado Para ganhar experiência E assim foi meu início Um início Normal Um início Que foi importante Para o resto da minha carreira Não que naquela época Eu enxergasse isso Mas No futuro Eu vi o quanto foi bom Esse bate e volta Esses empréstimos Que o São Paulo fazia Essa fase de base Que o São Paulo É ainda muito forte Então Para a minha carreira Isso foi essencial Até Eu fiz uma anotação aqui Copa São Paulo Já Revela jogadores Desde Desde muito tempo Né E eu sempre Eu sempre converso Com jogadores O quanto Três jogos De uma Copa São Paulo Eles mudam de vida Eles mudam de patamar Né No caso do próprio São Paulo Bicoríntios Do Palmeiras O Paulistão Ali sub-20 Sub-17 É para o jogador Se firmar Ele ter oportunidade De cravar Né Do tipo É ele Mais alguns jogadores Né Que o treinador Confia Para chegar Numa Copa São Paulo Fazer Três Cinco jogos Dependendo do time Que você vai Para uma segunda fase Numa terceira E depois Conseguir fazer Essa transição Que é natural A transição Vai e volta Vai e volta Vai e volta Mas como muitos jogadores Mesmo Deram esse estalo Na Copa São Paulo E depois de lá Não pararam mais Né Eu falo isso Toda vez Antes de iniciar Uma Copa São Paulo Com jogadores Eu falo Três jogos Muda de vida Talvez o teu time Não classifique Mas se você fizer Um bom jogos Você vai colher o resultado Isso aconteceu com a gente Em 2003 Esse ano Esse ano que a gente Subiu a primeira vez Profissional São Paulo Entrava E tem aquela Já na base Aquela pressão Por ser campeão E a gente foi eliminado Na primeira fase Para o Santo André Que veio a ser campeão Daquele ano Mas Nós não classificamos Na primeira fase E mesmo assim Deram oportunidade Para oito Subir profissional Esse é um Um fator Assim Na minha época De base Ainda não tinha Esses campeonatos Que hoje Já se apostam De De televisionar De Passar jogos De viagem De fazer preliminar De profissional Para a gente Ir treinar Num CT Do profissional Era um Era um salto Muito grande Na carreira Estar entre os caras São Paulo Aqui O CT Era separado Da base Para o profissional Então Só de você Ir ao CT Profissional Treinar Com os profissionais Já era uma coisa Absurda E tinha Aquele respeito Aquela Aquela mística De chegar E você ficar Esperando todo mundo Sentar num ônibus Depois senta você Toda aquela história Mas Essas coisas De De base Assim Copa São Paulo Esses torneios Eu acho Que Está preparando muito Essa molecada Cedo Para um profissional Mas Por outro lado Alguns times Eu acho Exagerada Essa pressão Por ganhar Entendeu Eu acho Que base Cara Você tem O próprio nome Já disse Você tem que Preparar o moleque Para tudo E que possa Acontecer Na carreira dele Profissional Eu por experiência As categorias de base Eu pouco Fiquei no banco As categorias Que eu passava Eu sempre passei Jogando Chegar para mim No profissional Com pouca Experiência Do que é Sentar de fora E ter aquela frustração De não entrar no jogo De não ser convocado Isso no começo Da minha carreira Me atrapalhou muito Foi difícil Assimilar Essa situação nova E Cara Eu acho que A base Tem que servir Para isso Tirar aquela pressão Do treinador Já de base Ter que trabalhar Para garantir o emprego E Hoje eu brinco Quando eu resolvi Parar de jogar Que eu falei Que a molecada Hoje está subindo Sabendo O que é transição Sabendo O que é quebrar linha Sabendo O que é sustentar Uma situação De ataques Recompor rápido Mas não consegue Ainda chutar Com as duas pernas Tem dificuldade No domínio Tem dificuldade No passe Não sabe fazer Um cabeceio direito Proteger uma bola Mas as nomenclaturas Atuais do futebol Estão na ponta da língua E estão praticando Eu acho Que a base Tem que servir Muito mais Para você formar o cara Por mais que ele não Vá ser jogador Formar um atleta Um cara íntegro Um cara Sabe A disciplina do esporte Eu acho que a base Tem que servir Muito mais para isso Do que Para ter que ganhar um título Para ter que Entrar num campeonato E a qualquer custo Ser campeão Eu acho que A visão está um pouco Deturpada E eu acho que Por isso que a gente Ficou um pouco para trás Nessa evolução do futebol Não Faz todo sentido Isso Eu acabei debatendo Até com o Freeland E com o Gustavo O Freeland O coordenador da base Do Flamengo O Gustavo Do Cruzeiro Que é justamente Esse É difícil Na prática Colocar esse equilíbrio Do formar jogador E ganhar títulos Porque Mesmo querendo ou não A pressão Acaba sendo grande Ali Porque toda estrutura Que é feita E tudo Mas a sistematização Disso Que entra em conflito O René Simões Ele fala muito Da situação Se eu fosse treinador De categoria de base Independente da categoria Pelo menos Todos os dias De 20 a 30 minutos Eu soltaria a bola Para o jogador Ter a continuidade dele Para ele Ser forçado A fazer o que ele Tem por instinto E depois Vamos para a parte sistemática Exato Exato Acho que A pressão Nesses treinadores Deveria ser assim Todo ano Pelo menos Você tem que me entregar 5 jogadores 6 Prontos Que eu possa Manter no elenco Profissional Treinando Porque ganhar título Não quer dizer Que ali Tem um cara pronto Para estar no profissional Tudo bem É por consequência Mas Eu acho que Formar o jogador Hoje É muito mais importante Do que Levantar um caneco Na base E fui campeão Fiz meu trabalho Fiz meu papel Pronto Acabou Eu acho que A gente Passar experiência Passar ensinamento Independente se vai ganhar O título ou não Então Eu acho que Essa essência Do futebol Tem que voltar Para os clubes E fazer realmente O menino Aprender o que é A técnica Do futebol Aprender Porque depois Aprender qual é o sistema É tranquilo É muito mais fácil Do que Ele mais velho Sem ensinar Ele a dominar Uma bola Chutar uma bola De pé direito Para a esquerda Então eu acho que Hoje Nos falta muito isso E eu acho que Essa exposição Muito cedo Desses campeonatos De mudar a vida Do cara Com três jogos Tem essa Acho que a linha Ali é muito tênue Entre dar certo Ou Você queimar Uma etapa Importante Na vida de um menino Perfeito Até saiu O Curitiba Foi campeão Da taça BH Em 2010 E aí tinha saído Uma matéria De onde estavam Os jogadores Do elenco De 2010 E Vamos colocar aí Na competição Devia ter 20 jogadores Mais os jogadores Que não foram relacionados 30 No elenco Três estavam jogando Em alto nível Alto nível Assim Que estavam Vivem disso Que não tem problema Financeiro E tudo mais Um deles Inclusive É o Dudu Que foi campeão Mas você olha Tá Bacana Muita gente nem lembra Que o Curitiba Foi campeão Da taça BH Em 2010 Exato E a taça BH Era um torneio Fortíssimo Jogou? Joguei Joguei Duas BH BH era forte demais É isso que eu falo Pra gente Pra encontrar O São Paulo Por exemplo Pra jogar Contra o Contra o Flamengo Contra Qualquer outro time Que não fosse Do estado De São Paulo Era só Na BH Ou na Copa De São Paulo A gente não tinha Outro campeonato Tinha a Copa Nike Que era um absurdo Que a gente ficava Vislumbrado Esperando Aquela expectativa Porque ia ganhar Uma camiseta E uma chuteira Na Nike E aí jogar Contra time De outros estados Jogar contra time Grande de outros estados A gente não vivia isso Essa Copa do Brasil Que tem hoje Pros meninos Brasileiro É tão importante Quanto a Taça de São Paulo Que a Taça Tem essa Essa história Tem essa Essa essência De revelar Grandes jogadores Que passaram Por Taça de São Paulo Mas hoje Os meninos Tem muita oportunidade De mostrar trabalho O ano todo Antes o Campeonato Paulista Começava aqui Pra gente Começava em março Terminava em dezembro Você jogava Quatro vezes Contra o Santos Quatro vezes Guarani Era pra comer o ano Porque tinha que ter O ano todo o Campeonato A gente não tinha nada Mais o que fazer E hoje Essa gama De campeonatos Pros meninos É maravilhosa Perfeito Até Marco No teu início Além desse rapaz Que conhecia O pessoal do São Paulo Você teve apoio Da família Todo mundo Sempre incentivou você A seguir esse sonho Como é que foi? Demais Minha família Assim Meus pais Nunca Mediram esforços Eu morava Longe Do Morumbi Muito longe mesmo São Paulo Aqui Era muito difícil De andar Minha mãe Durante Seis ou sete anos Me levava Ela pegava No mínimo Três, quatro horas De trânsito Por dia Pra me levar Pra não Fazer com que eu fosse De condução Sabe assim Eu tenho duas irmãs Mais velhas Que até A minha mãe Acabou Dividindo o tempo Da vida dela Todo Pra nós Entendeu? Abriu mão Da vida dela Em muitos E muitos fatores Muitos anos Pra me levar A treinar Pra me Pra que eu seguisse O meu sonho E se dividia Entre mim E as minhas irmãs E o meu pai Da mesma forma Sempre que Que precisava Resolver Qualquer coisa Eles resolviam Por mim E cara Eu acho que isso Foi fundamental Assim Eu nunca Fui pressionado A nada De virar jogador Ou não virar Eu até brinco Aí em 2004 Quando eu disse Que eu fui profissional Meu primeiro empréstimo Pro Pro Náutico Eu fui emprestado Foi a minha primeira Experiência Fora de São Paulo De morar sozinho De me virar mesmo Porque até então Era meu pai Que resolvia Todas as minhas coisas Minha mãe E aí Cara Na semana Assim do empréstimo A gente ficou Sem se falar em casa A gente não conseguia Se falar Que chorava Que ia Pô Vai morar em outra cidade Vai morar sozinho E eu já tinha 18 pra 19 anos Assim Então A gente sempre foi Muito apegado A gente sempre foi Muito família Muito fechado mesmo E isso eu acho Que assim Foi essencial Pra que eu Chegasse onde eu cheguei Pra que eu andasse Onde eu andei E hoje Olhando pra trás Pra que eu trilhasse A carreira que eu trilhei Sabe Não foi uma carreira Eu brinco Que foi mais Do que eu esperava Foi Menos do que eu merecia Mas mais do que eu esperava Sabe assim Mas em momentos importantes Da minha carreira Psicologicamente Ou por N fatores Me travaram Pra que eu não conseguisse Dali deslanchar Pra um patamar acima Mas Olhando Cara Foi uma carreira Assim Linda pra mim Porque eu Por onde eu passei Eu Eu deixei as abertas Deixei Respeito Sempre Preferi Que os caras Me Quando eu saia do clube Viessem me falar Que eu era um cara Gente boa Do que um craque Dentro de campo Eu sempre preferi Ser um cara bacana De vestiário Do que Sabe Ter Holofotes Individuais Virados pra mim Eu sempre preferi O coletivo E eu acho Que talvez isso Me barrou em alguns lugares A eu crescer Essa Essa ambição Era muito mais coletiva Do que individual Sabe Então Eu acho que isso Foi muito Resposta Do que eu tive Dentro da minha casa Do que eu tive De educação Dos meus pais Da minha família E eu acho Que isso Pra qualquer profissão Independente Se é o futebol Ou não Esse apoio E esse respaldo Um apoio Sem pressão Eu acho Que é essencial Pra qualquer Pra qualquer carreira Pra qualquer caminho Que o filho Deseja traçar Eu sempre digo Que o fruto Nunca cai longe do pé Se eu quero te conhecer É só bater um papo Com a tua família Com as tuas irmãs Com a tua mãe Com o teu pai Que já vai saber Quem você é Porque Escola escolariza Família Quem induca Família Quem forma Família Quem está Nesse momento de dificuldade E tudo mais Exato E é bacana É bacana você falar isso Que quando você tira O eu e coloca o nós Você tem O Óbvio que você tem Suas ambições Só que Eu sempre vejo Pelo ponto do seguinte É bonito de ver Quando você fala isso Como é que Eu merecia mais Mas era mais Do que eu esperava Isso quer dizer Que cara Passo a passo Cada situação Que você acontecia Que você passava E tudo mais Eu tenho certeza Que você estava Com o apoio da tua família E convicto Que estava fazendo A coisa certa Sem passar por cima De ninguém Sem Enfim Desejar mal Das outras pessoas E por isso Que você chegou Onde você chegou E construiu a sua carreira E isso que é bacana Conversando com você Você vê que você tem Um nível intelectual Diferente Não é aquela Muitas vezes Aquela conversa vazia Então isso é show Porra Obrigado Obrigado Eu procurei Sempre isso Porque isso é Cara É essência Sabe Você conversa Você passa Com tanta gente Ou a gente vê Tanta Tanto cara Idiota Aí no mundo Que tem uma posição Ou virou Conquistou alguma coisa Na vida E aí É tudo só pra si Nada pros outros Sabe Acha que é melhor Que alguém Ou que Sabe Eu passo longe Disso Cara Eu tenho Eu tenho Completa aversão A isso E eu procurei Propagar isso Nos lugares Que eu passei Procurei Disseminar isso De agregar De trazer Por isso que Em algum momento Da minha vida Eu virei capitão Dos times Que eu passei Sabe Então eu acho Que tem muitas Coisas na vida Que fazem muito Mais sentido Do que Uma vitória Dentro do campo Ou Uma conquista Profissional Entendeu Acho que as coisas As relações pessoais Ficam muito Maiores E muito mais Gratificantes Pro futuro Da vida Né cara Às vezes o cara Olha aquela ambição Momentânea Preciso atingir ali Preciso chegar ali E o resto Que se dane Mas a vida Vai virando E voltando E as coisas Vão acontecendo E eu acho Que essas portas E esses caminhos Ficam abertos Então assim Quando eu olho Pra trás De carreira Foi Pra mim Foi sensacional Vivi um sonho De vida Eu falo isso Pra minha esposa Eu vivi O meu sonho De vida E isso é Cara É o desejo E a ambição Maior Que um ser humano Pode ter Correr atrás Dos sonhos E realizar Então eu sou Falei pra ela Quando eu decidi parar Que eu parava Realizado Estava cansado Da carreira Mas realizado Da onde eu tinha andado Tinha deixado Grandes amigos Tinha deixado O respeito Das pessoas E isso pra mim Era o que mais importava A diferença Entre ambição E ganância A ambição É querer mais E melhor Ganância A qualquer custo Qualquer preço Eu sempre falo Cara Eu olho pras pessoas E você me pergunta Que característica De pessoas Você quer por perto A que eu quero por perto É que tem uma ambição Muito grande Que você olha no olho Com aquele desejo De vencer E tudo mais E quem é que a gente Quer distância É das gananciosas As pessoas que querem A qualquer custo Qualquer preço Passa por si Um dos outros Não estão nem aí Aí não faz sentido Porque uma hora Faz sentido Exatamente O mundo da bola Dá volta E não é só o mundo da bola Não é da bola O mundo A vida Dá a volta Show Tá me ouvindo aí Tranquilo? Agora tinha cortado Agora tô E como é que foi Jogar fora do país? Sonho realizado? Cara Sonho realizado Eu durante minha carreira Tive Algumas Sondagens Pra ir Até propostas E eu falo Acho que por tudo isso De família Eu sempre fui Muito medroso De ir sozinho Pô Vou viver sozinho Em outro país Cara Tive algumas oportunidades De ir pro Japão Não fui Na hora H Não gosto de sushi? Sashiminho? Não gosto? É? Não gosto de sushi? Sashiminho? Não quis ir pro Japão não? Pô Eu gosto E todo mundo Que vai pro Japão Fala que é um país Maravilhoso de morar Mas hoje Eu falo assim Sem Sem nenhum De errar Que eu só Aceitei Ir jogar no mundo árabe Ir jogar fora do país Porque eu já tava casado Já tinha filha E não fui sozinho Cara Porque Eu não conseguia ir sozinho Não Eu tinha uma dificuldade grande De viver longe da família Eu quando tinha 18 anos Depois dessa primeira Taça de São Paulo Cara Quando eu fui emprestado Pro Náutico Eu assinei um pré-contrato Com o time de Portugal Um contrato de 5 anos Cheguei em casa à noite Fiquei sem dormir Eu fui à tarde Assinei o pré-contrato Cheguei em casa Fiquei sem dormir Meu pai acordou de manhã Falou Meu Que que foi Que você não Você tá com o olho inchado Eu falei Cara Puta Eu não quero ir Assinei aquele contrato Mas não quero ir E eu tinha um empresário Na época Ele falou Pode deixar que eu vou resolver Pra você Foi Sentou com o empresário Sentou O treinador do time Tava aqui Era o nacional Da Ilha da Madeira Em Portugal O treinador tava aqui Era um sérvio Se eu não me engano Cara E meu pai foi No hotel À tarde E falou Esquece o pré-contrato Que ele assinou Ele não vai cumprir Se tiver multa Vocês avisam A gente vai dar um jeito De resolver Mas ele não vai Ele não quer ir Ele não vai Pronto E cara Assim Aí eu Eu vivi a minha carreira E quando eu casei Tive a minha filha Surgiu a proposta Pra eu ir pro mundo árabe E eu queria viver Essa experiência De jogar fora do país Antes de encerrar Minha carreira Por todos os sentidos Não era Sem hipocrisia nenhuma Não era Só o lado financeiro Sabe Não era Eu queria viver Essa experiência fora Queria Conhecer o que era Morar em outro país Ter essa cultura E pra mim Foi sensacional Dei sorte De pegar Um puta De um país Maravilhoso Pra morar Maravilhoso Pra viver Com a família Meu Minha Meu momento Pessoal Assim Eu tava Tinha saído Do Grêmio E emprestado Pro Figueirense Tinha pegado O primeiro ano Com o Wanderlei Luxemburgo Foi meu primeiro ano De casado O Wanderlei Concentra pra caramba Viaja pra caramba Então assim Meu primeiro ano De casado Eu pouco Passei em casa E aí Minha esposa Engravidou E tal A gente foi Fui emprestado Pro Figueirense Passei um ano E no final Desse ano Do Figueirense Minha filha Tinha um aninho Então também O primeiro ano De vida dela Eu pouco participei Assim Tava em casa Mas pouco participei E aí Apareceu E aí Apareceu essa oportunidade Pro Qatar E o time Que eu fui No Qatar O Qatar São 14 clubes Na primeira divisão Mas Todos jogam Na mesma cidade É tudo em Doha Ou o meu time Que era 40km de Doha E aí Cara O meu time Não concentrava Então você não viaja Não concentra Era uma hora e 45 Tinha que estar no estádio Antes do jogo Então eu pude viver O oposto De tudo que eu tinha Vivido aqui Então assim Pra família Foi maravilhoso Pude curtir Minha filha Pude curtir Aí sim Um reinício Do meu casamento De estar perto Então pessoalmente Foi maravilhoso E o lado profissional Uma baita experiência Um país Completamente Diferente do nosso E que Que traz Uma porrada De culturas novas Que foi muito legal Viver Muito legal mesmo Legal cara E é bacana Ouvir isso Porque A gente não tem ideia Do que é Como é que funciona Do outro lado do mundo Do tipo Não concentra Como assim não concentra? Como assim Todo mundo joga Na mesma cidade? Cada um Chega com o teu carro No estádio Já vai direto Para o vestiário Vai jogar Cara é um país A gente compara Assim é um país De dois milhões De habitantes E 75% É estrangeiro Então 25% É Catari São A cidade Doha Tem uns Uns oito estádios Mas assim Cara Estádios Maravilhosos Agora eles ainda Reformaram tudo Para a Copa Construíram estádios Novos E era exatamente isso Era muito estranho Na véspera do jogo Aqui a gente faz o recreativo Para o jogo do dia seguinte Lá o recreativo Se fazia dois dias antes Porque na véspera do jogo Eu peguei um treinador Húngaro Que Depois Passou no esporte De Portugal E tal Ele fez uma carreira Em Portugal E Cara Aí na véspera do jogo Ele fazia um treino Mais forte E aí eles faziam O churrasco deles Lá É um rarufo Que chama É um carneiro Que eles põem Em cima de uma cama De arroz E a gente se reunia ali Comia o rarufo E ia para casa Uma hora e meia Amanhã Antes De tal estádio E Cara Puta Foi assim Era muito Muito legal Isso E o jeito dos árabes Puta de um estádio Uma transmissão De Top do mundo E As 50 pessoas No estádio 100 pessoas Não tem Caramba Os caras irem assistir É Só os jogos Dos times maiores Assim que iam Mas Eles não tem isso Eles preferem assistir Em casa Do que ir no estádio Então assim Completamente diferente Cara Era uma Uma situação Assim Muito inusitada Intervalo do jogo Você ficava no vestiário E os árabes iam Para a reza Porque tinha o horário Da reza Então ficava só Os três estrangeiros O treinador Que era estrangeiro E os outros Iam rezar Dos 15 minutos De intervalo Dez Eles ficavam rezando Aí vinha Cinco minutos Arrumava rapidinho E voltava para o jogo Capaz Eles armavam O horário do jogo Direitinho Para o intervalo Ser o horário da reza Para não ter que parar o jogo Caramba Mais um Muito louco E outra situação Experiência Calor Calor Um sol para cada um Caramba Calor absurdo Eu quando fui Pesquisei Vou ver como é o clima Não sei o que Cheguei dia 2 de janeiro Aí não levei uma blusa Não levei nada Estou indo para o deserto Calor Velho Um frio Final do ano Faz 8 graus 7 Venta pra caramba Um frio Um frio E Passei assim O inverno deles é fim de ano E no meio do ano Calor No calor Cheguei a pegar A sensação térmica De 56 graus Como é que treina E joga Absurdo Absurdo No verão Na época Bem verão Eles dão férias O campeonato acaba Aí quando a gente volta Esse presidente do meu time Do time que eu passei Gostava muito de brasileiro Então ele dava um pouco mais De férias pra gente Porque coincide com o alto verão Lá tem a época do ramadã Então no ramadã Você não pode Você não pode comer Enquanto tem sol Você não pode beber Enquanto tem sol E E aí a gente treinava O treino começava 11 horas da noite Quando a gente voltava Das férias Que era a época do calorão Aí ficava uns 10 dias Em Doha treinando Aí ia pra pré-temporada Na Europa Em algum país da Europa Os dois anos que a gente teve Que eu fiquei lá Saia pra Europa Eu ficava 25 28 dias na Europa Que era até baixar um pouco Esse Do calor E aí o campeonato Começava com jogos Às 8 da noite 10 Era só assim Mas Essa época de ramadã E verão Tudo lá se inverte Sabe Shopping abre 7 da noite Vai até 3 da manhã As coisas Eles adaptam a vida Por causa dessa dificuldade É Mas é um país Muito preparado pra isso Então todo lugar que você vai Tudo o ar O estádio lá Que Ele é aberto Que é o estádio do Alçade Ele é aberto em cima Mas tem umas bolas De ar-condicionado Que no campo Você joga com 17 18 graus E ele é aberto O estádio Legal Na altura do gramado Assim eles tem a tecnologia Na altura do gramado Você joga com 17 18 É animal Sensacional Eu lembro De um brasileiro Sub-20 No Rio Grande do Sul Que era sempre em dezembro Um calor danado E lá no Paço da Areia No campo de São José Era sintético E aí o calor vem Fica ali De uma maneira De uma situação Difícil Para os jogadores Aí o preparador físico Falou Eu sei o que faz Para cuidar Para arrumar Falei Vamos lá Qual que é a alternativa Falei Vamos na farmácia Chegamos na farmácia Falei O que você vai comprar Aqui campeão Rapaz Ele pegou vários E vários sacos De absorvente Para colocar No pé dos jogadores Eu falei Aprendi mais uma Isso foi em 2012 Aprendi mais uma Falei Que isso Então Depois disso Eu cheguei no Grêmio Em 2012 Meu primeiro jogo Acho Segundo jogo Primeiro jogo Foi no Olímpico No meu segundo jogo Foi contra o Zequinha Lá no Paço da Areia Em janeiro Comecinho de fevereiro Eu tinha umas bacias De água Assim na beira Do campo Cheia de gelo E aí os caras Não No campo Dá para jogar De chuteira normal Não precisa jogar De chuteira society Cara Nunca fiz Nunca fez tanta bolha No meu pé Igual Esse jogo Eu saia Botava o pé No balde E os caras Do time deles Tudo Normal Os caras Não sentindo nada Acabou o jogo Sentei no chão Tirei a chuteira Assim O meu pé Queimava Aquela borracha Do sintético Queimava Aí os caras Falaram assim Vocês são burros Para caramba É só botar absorvente Embaixo do pé Eu falei Agora Depois que o jogo Acabou Tá cheio de bolas Essa eu aprendi Lá também Não sabia disso Essa foi novidade Para mim Caramba Ô Marco Me diz uma coisa Cara A gente sempre fala Assim de diferencial Competitivo Sabe Não necessariamente Um meio campo Que é rápido E sabe armar Ou um Um extrema Que cara Num pra um Ele é bom Mas o que você acredita Assim que seja Uma característica De um jogador Que faça com que Ele passe pelas etapas Do processo Das categorias de base Passa pela transição E consiga atingir Os objetivos dele Como profissional Fala Cara Quando eu olho Isso no jogador Eu consigo ver Eu acho que o cara Que sabe O que ele quer Sabe quem ele é Ou sabe Quais são Os pontos fortes dele E tem o lado Psicológico forte Eu acho que Esse cara É um diferencial Porque Eu acho que tem Espaço Para todas as características Independente Do sistema Que o time jogue Independente Do treinador Que passe Agora o cara Que consegue Suportar Pressão Suportar Passar Pelas fases Tirando Extraindo Coisa positiva É o cara Que vai vencer O cara Que durante O processo Duvida Da capacidade O cara Que durante O processo Baixa Aguarda E deixe Alguma coisa Fazer esmorecer Ou Tire o foco Perca o foco Daquilo que ele quer É um cara Que está fadado A ficar pelo caminho Eu acho que O grande Diferencial É esse Eu por exemplo Eu nunca fui um cara Forte Nem de velocidade Então assim Eu tentava aprimorar Outras valências Que eu tinha Como passe Como visão de jogo Para que eu não Precisasse Que eu pudesse Me sair Das situações Difíceis Aproveitando aquilo Que eu tinha De ponto forte Obviamente Obviamente Que eu tentava Ficar mais forte Tentava Ficar mais rápido Com treinamento Com parte física Isso eu Nunca me eximi De fazer Mas O meu biotipo Nunca foi para isso Eu sempre fui um cara Lento Um cara Que eu tentava Suprir tudo isso Com Velocidade de raciocínio Com velocidade de passe Com Algumas outras coisas Que eu pudesse Me diferenciar Então eu acho Que o grande Diferencial Do jogador É ele ter Essa capacidade De suportar Do processo De que ele Precisa passar Por aquilo ali E E quando Está na fase boa Também não achar Que já é um cara Que sabe tudo Então Acho que Esse equilíbrio Emocional É o que Faz o diferente Para um atleta De alto nível Legal Esse tipo De observação Não sei se você Acompanhou ontem Corinthians E Palmeiras Acompanhei Quem foi o quinto Batedor do Palmeiras Cara Esse menino É um Esse menino Assim Eu olho pra ele Vejo ele No ano passado Você falou muito Do Gerson Do Flamengo Mas durante o jogo Se você ver a postura Desse menino E ele é um cara Que é assim Eu acho que Como Muita gente fala Da onde veio O que passou O que viveu Eu acho que Esse moleque Com tão pouca idade Ele já tem Um discernimento Ou é uma irresponsabilidade De estar ali E talvez não saber O tamanho do peso Significa o que ele Tá acontecendo No campo É Eu vivi com um cara O que erro vai trazer Esses caras Que são mais irresponsáveis Eles acabam Ultrapassando essa barreira Muito mais rápido E esse menino Tudo que é falta No jogo Ele vai e bate Tem cara Os caras de nome Do Palmeiras Dão a bola pra ele E bater Ele perde uma bola Como ele perdeu O Corinthians saiu Num contra-ataque Eu tava assistindo O jogo com meu pai Até brinquei com ele Falei Olha só O moleque perdeu a bola O Corinthians pode fazer Um gol no Palmeiras Num contra-ataque Uma bola simples De ele jogar E ele joga simples Eu acho que Esse é o bonito dele Ele pisa na bola E faz o jogo Em dois, três toques Cara E ele simplesmente Perdeu a bola Voltou Recuperou Tá tudo certo Não é que ele se abalou Baixou a cabeça Esse moleque Ele tem Eu acho que ele vai Se ele tiver Um acompanhamento E uma cabeça boa Ele vai atingir Um nível profissional Que ele chega a bater Numa seleção brasileira O menino de 20 anos Não é normal Ele chegar pra um Vanderlei do Schemburgo E eu trabalhei com ele Um ano e meio E sei o nível de exigência Que ele Que ele Que ele puxa E que ele tira De cada um E o cara fala Eu quero bater O quinto pênalti Num No Corinthians E Palmeiras Numa final de campeonato Entendeu Esse moleque Ele tá acima Só nessas decisões Emocionais Ele tá acima De um outro jogador Da idade dele Agora Tem o É muito bonito A gente contar O bilhete de corrida Como esse menino Ia suportar tudo isso Se ele erra o pênalti E o Corinthians Ganha o título Esse é o Perfeito O acompanhamento Necessário Que um menino desse Precisa ter E você acredita Assim como Você em alguns times Foi capitão Essa característica De ser um líder Característica De liderança Dentro de campo Ajuda Nesse desenvolvimento Nesse Buscar os objetivos Muito Eu acho que Existem vários tipos De líderes Tem uns caras Que são líderes Sem ter braçadeira Mas O vestiário Respeita Tem líder Que Depende do pensamento Do líder Entendeu Depende Depende de onde O líder Quer chegar O quanto Ele está Alinhado Com o pensamento Do treinador Alinhado Com os objetivos Que o clube Tem Se ele se interessa Por isso Ou não Às vezes o cara Quer ser líder Mas O objetivo dele É diferente Do objetivo Que o treinador Tem Ou diferente De uma De uma mentalidade Do que o clube Espera Para si Para a sequência Entendeu E tem líder Que nem percebe Que é líder O cara chega no treino Puxa a fila Levanta o astral De todo mundo Mas não usa a braçadeira E todo mundo Segue o cara Ou todo mundo Segue Todos Todos alinhados No mesmo pensamento Todos alinhados Na mesma direção Boa E aí eu acho Que é um dos pontos Do trabalho Do líder maior Da hierarquia Que é o treinador Saber Extrair esse ponto Forte de liderança De cada um Em prol do objetivo Que ele Que ele deseja Até uma situação Que diz que um time É a soma Das suas habilidades Cada um Com essas particularidades Com um tipo De perfil E não adianta Você querer Óbvio Que você vai ter Algumas qualidades Alguns diferenciais Competitivos Que vão estar Acima das outras Valências E liderança É uma deles É uma das Valências Mas pegar o seguinte O treinador Tem a sensibilidade De conseguir identificar O que cada um Consegue entregar E extrair o que há De melhor E isso é Poxa O treinador Que consegue fazer isso E que não é tão simples Também Eu acho que hoje No Brasil Eu acho que Esse é um outro ponto No Brasil Que precisa ser Discutido Pro bem do futebol O treinador Chega num clube Com um esquema tático Pré-definido Porque ele gosta De jogar daquele jeito Se o clube E as características Não encaixarem Naquilo Pô Dificilmente Você vai conseguir Fazer o time Jogar No melhor Que ele pode jogar Entendeu Então eu acho que Bate muito nisso E o Vanderlei Foi um dos grandes Treinadores Se não o melhor Que eu tive Por causa disso Ele não tem esquema Pré-determinado Ele não tem Ele pode jogar Com quatro atacantes Se isso for Os quatro Tiverem melhor Naquele momento Ou as características Se complementarem Pra fazer assim Um time vencedor Então eu acho que Hoje os treinadores Chegam muito Já foi o 4-2-3-1 Hoje é o 4-1-4-1 Que todo mundo Quer jogar Mas nem Perfeito Meu bom Olha só Cadu Pimentel Mandando um salve Esse é fenômeno Show Agora Você é de amparo? Meu pai é de amparo Você tá brincando Rapaz O Cadu Ele fala Ele fala de amparo Em todos os bate-papo Eu falei Essa cidade nem existe Rapaz Eu não vejo Eu não vejo uma pessoa Que saiu de amparo Esse campo aí Meu velho É o mal que ele tá falando Cadu Um abraço Esse campo aí Cara Eu passei minha infância Ainda lá Porque eu ia pro interior Todo final de semana E Cara Esse campo era uma delícia Era um clube Um clube de campo lá E tem dois campos Que a lateral do meio É a lateral pros dois campos Entendeu? Eles estão grudados Então a bola sai de um lado Atrapalha o jogo do outro lado Era assim Mas era aquele campeonato Organizado Era Usava o time de fora Era muito Muito legal Muito legal Eles dividiam por faixas É isso que ele tá falando Tinha um faixa um Dois faixas dois Dois faixas três Dois quatro Aí até as seis Pra equilibrar os times É o draft Que os caras faziam E eu passei minha infância Cara Indo pra amparo Toda sexta-feira Eu ia pra amparo E voltava de domingo Que isso Rapaz Cadu Agora entendi Que amparo Agora Perdão Desculpa Começou a se titular No mapa Não Agora entendi Desculpa Cadu Foi mal Que resenha Me diz o seguinte Agora meu querido Já indo Já pra parte final Transição de carreira Cara Você que teve essa Essa linda carreira tua Que Passou por alguns times Foi pro exterior Teve passagem pela seleção Sub-20 E Depois Eu conversei já com algumas pessoas Que estavam Justamente ali o tempo Que Começam a se preparar Pra terminar a carreira Como jogador E já pensando Pra que lado Você vai trabalhar com futebol Você vai na parte de treinador Você vai ser agente Você vai ser Diretor Enfim Né E Eu tive Depois que eu voltei Do Qatar Eu passei Voltei pro Náutico Até o Edu Capixaba Que era auxiliar Da época Brácido Estava aí Entrou e comentou Agora Eu voltei pro Náutico Passei Oito meses Depois do Náutico Eu fui pro Figueirense Fiquei mais Um ano e meio E foi depois da minha ida Pro Figueirense De volta Porque foi de lá Que eu saí Pra ir pro Qatar Que Cara assim Sinceramente Depois de passar Dois anos no mundo árabe A volta pro futebol brasileiro É muito difícil Porque O estilo de treino O corpo Reage diferente Porque Eu voltei com 32 E aí Eu já não Correspondia A altura Eu Tinha que usar Muito mais A parte técnica Que eu tinha Do que a parte física Porque Eu Comecei a pensar O que eu ia fazer Depois que eu parasse Sabe Aí Pensei pro lado De De treinador Pô Era viver a mesma vida De sempre Então Não era o que eu queria Porque Minha esposa Dentista Ela queria Também Seguir a carreira Dela A gente ter base Em São Paulo As minhas filhas Reclamavam muito Quando eu ia embora De São Paulo Pra voltar pra cidade Chorava Começou Esse lado Extra campo Começou a pesar Muito pra mim E aí foi quando Eu comecei a Começar A pensar Em parar Sabe E aí No começo De dois mil Eu descobri Três Hérnias De disco Nas costas Fiquei Quatro meses Parado Parado Minha filha Minha segunda filha Era pequenininha Eu não conseguia Pôr ela no berço Pegar no colo Eu não conseguia Me mexer Minhas costas Travou de um jeito Absurdo Eu fiquei Quatro meses Sem Sem pisar No campo Sem conseguir andar Aí Voltei a treinar Mais um mês Fiquei pronto Pra jogar Aí o treinador Que era o Milton Cruz Na época Me deixou mais cinco meses Ir pra jogo Em 2018 Eu fiquei dez meses Sem ir pra um jogo E aí tive uns problemas Particulares Problemas pessoais Que me fizeram Ter vontade De estar em São Paulo De novo De estar perto Da minha família De novo Eu perdi O meu cunhado O marido Da minha irmã E aí Ele novo 36 anos E eu senti Que eu queria Estar aqui Queria estar Perto deles Queria De alguma forma Passar uma força Uma segurança Estando aqui E aí chegou No final do ano Eu sentei Com meu pai A gente tomando Uma cerveja Nas férias E aí Ele surgiu Meu pai tem Uma empresa De logística Em São Paulo Em transporte E ele falou Cara Não aguenta mais Que eu comecei A comentar Como seria A minha próxima Pré-temporada Porque 10 meses Sem jogar Depois aí Fui para 6 ou 7 jogos Depois que o Mikali Chegou E aí depois Entrei de férias Então assim O corpo já não Respondia do mesmo jeito Eu já estava sofrendo Era muita dor Para poder Estar pronto Para jogar Então era muito Sofrimento Para poder Estar de pé Em campo Para jogar Em alto nível E aí Juntou Tudo isso E a minha Já vontade De resolver Parar Eu quando comecei Tinha colocado Um plano De jogar Até 35 E ali Eu tinha 34 Eu falei Acho que eu vou Antecipar um ano E aí surgiu A possibilidade De começar A trabalhar Na empresa Com o meu pai Ele ofereceu Essa oportunidade De eu estar lá Aprendendo Um mundo Completamente diferente Mas eu ia ter O que eu buscava Que era ter tempo Para a família Para planejar Uma viagem Para poder ir Para a praia No final de semana Para poder Ter uma vida Normal Entre aspas E aí resolvi parar E aí quando eu parei Eu tive A certeza De que a minha carreira Foi legal Porque eu tive Uma oportunidade Com o Ivan Iso Que é treinador Me convidou Para ser auxiliar dele Eu Com todo o respeito E carinho Que eu tenho por ele Tive que negar Porque eu não estava pronto Tive uma oportunidade De ser Diretor de futebol Da portuguesa Fui convidado Por um Candidato A presidência Para se ele Entrasse Eu assumir Como diretor De futebol Ele acabou Não entrando E eu tive O convite Do Jean Que veio aqui Em São Paulo Para eu trabalhar Na força Na força Junto com ele E foi o que eu falei Para ele Cara Esse convite Partiu Um ano e meio Atrás E eu falei Para ele Num restaurante Que a gente jantou Em São Paulo De que Eu não estava Pronto Para aceitar Porque eu não sabia Como seria A minha vida Fora do campo Como seria A minha vida Lá na empresa Qual eram os horários Qual ia ser A minha disponibilidade É Pagou Pagou mesmo Pagou nada Você estava Você estava na minha terra É só aqui E eu gostei Eu gostei muito Eu falo isso Para ele brincando Porque eu gostei muito Da forma Com que ele Conduz a empresa Sabe A gente Brinca Para caramba Mas quando toca No nome da empresa Nas coisas da empresa O semblante muda E a seriedade Com que ele trata As coisas Foi muito bacana A gente tem um irmão Em comum Que é o Dudu Que foi um cara Que eu joguei No final da minha carreira E um moleque Sensacional Eu amo a família Daquele moleque Ele A Thais O Gabi Enfim E cara O Gabi Fez esse convite E eu Balancei Porque É uma oportunidade De eu ficar Em São Paulo E ter tempo Para a minha família Conciliando Com essa parte E aí Passou esse tempo Ele mesmo Ainda brincou Ele falou Cara Vai para a empresa Então Daqui um tempo Quando a sua ficha Cair Você volta A me ligar Você me procura E aí Foi o que aconteceu Esse ano Surgiu uma Uma situação De uma ligação Lá do Catar Me perguntando Sobre um jogador Perguntando Se eu estava Trabalhando com futebol Eu falei que não Mas me perguntando Se eu podia Passar a indicação De um jogador Ou correr atrás Do jogador aqui Para saber Como estava A situação dele Contratual E tal Porque o time Estava pensando Em contratá-lo E aí eu falei Cara Puta Deu estalo Eu falei Vou ligar para o Jean Vou saber Se ele sabe Da situação E assim começou Cara Eu falei Pô Jean Surgiu assim Assim O que você acha Vamos retomar Aquele papo Aí ele ainda brincou Eu falei Tá pronto Para entrar de cabeça Eu falei Meu Estou pronto Vamos embora Acho que agora Dá para conciliar Essa pandemia Essa pandemia Fez a gente rever Uma porrada De valores E de situações Na vida Que eu achei Que era um momento Bacana Para eu tentar Começar Cara Preciso aprender Muito com vocês Eu vi que o time Da empresa É forte É comprometido Exatamente como no campo Cada um na sua área Fazendo o seu melhor E isso é O segredo do sucesso Então Agora Correr atrás Para aprender Com vocês E meu Bola para frente Vamos que vamos Que tem tudo Para ser uma experiência Incrível na minha vida Mais uma delas E novamente O time é a força Das suas habilidades Você sabe Coisas que a gente Não sabe A gente sabe Coisas que você Não sabe A gente troca Experiência Todo mundo cresce Aprende E vamos Vamos evoluir Ainda mais Eu só não sei Se foi com você Foi a mesma coisa Mas para mim O Jean me ligou Ele falou o seguinte Ele falou Você quer ser agente Seis férias no ano E só trabalha Depois das dez da manhã Falei Onde eu assino? Falei Oxe Estou dentro Estou esperando Essas férias Até hoje Rapaz Até hoje Estou esperando Essas férias Sério Olha o Jean Jean não dá Dia de dez da manhã Às dez da manhã Do dia seguinte É isso É Só que poxa Sem hora Para parar O Jean Cara O Jean tem uma coisa Eu conheci ele há muito tempo Já Não sei se ele está aí ainda Ele não costuma ficar Olhando live não Mas eu já conhecia ele Antes na época de Curitiba E nós estamos juntos Há quatro anos e meio O Jean nunca mentiu Para mim Rapaz Nunca mentiu Mas já omitiu Algumas coisas Não Das dez Aí ficava até uma da manhã Rapaz do céu Me deixa Mas é isso Cara Olha aí Até o Nando Nando é diretor Da base do Corinthians Portos do Corinthians Estão abertos Estão abertos para vocês Nando Vamos lá Que bacana Nando é um amigo Do Tatuapé Lá onde eu moro No bairro Do Tatuapé Um irmão que eu tenho E ele Também está nessa Está nessa empreitada Do futebol Está vendo como é o mundo Do futebol Está na base Do Corinthians Já está Calejado um pouquinho Show Irmão Estamos indo para os Três minutinhos finais A última pergunta Que eu faço para você Eu vi que você está Acompanhando um pouco Da trilha do futebol Esse projeto Que a gente orienta Pai e mãe responsável Até por isso Você falou Me coloca à disposição Para poder auxiliar Também os pais Queria sua opinião Sincera Quanto a isso O que você acredita Se você acha válido Enfim Uma experiência que você tem Tem dois minutinhos E a gente já finaliza Na experiência Eu acho Extremamente importante Extremamente válido Por isso que eu te parabenizei Porque é um espaço Que Eu acho que os pais Podem Ver o outro lado Da moeda Ou acompanhar Eu acho que Pai e mãe Está aí Para incentivar o filho Na dose certa Sem aquela pressão De que tem que acontecer Então eu acho Que o incentivo E os conselhos E as broncas Fazem parte E que Coloquem Em escolinhas Em clubes Com pessoas comprometidas Que Que passem Ensinamentos Experiências E mesmo Quando o teu filho Não jogar Ficar no banco É parte do processo De crescimento E saiba entender E não Criticar Ou crucificar Tanto o filho Quanto o treinador Então Aproveite Para fazer Disso um aprendizado Para a vida Da criança Adolescente Enfim E eu acho Extremamente importante Então por isso Mais uma vez Irmão Obrigado pelo convite Espero ter Passado um pouquinho Do que eu vivi Aí Estou sempre Sempre À disposição Para Para Bater Um papo Ou Aconselhar Ou trocar Ideia Com pais E meninos Que sonham Em seguir Esse sonho Porque é Maravilhoso Que show Fico feliz Em saber disso E pode ter certeza Pelo que estão comentando Aqui Que conteúdo Porque muita valia Obrigado Obrigado Até no dia dos pais Você ter Se disponibilizado Para trocar Esse bate-papo Aqui Obrigadão Valeu Valeu Vini Fica com Deus Um abração Valeu Já vi que tem reunião Amanhã aqui Só não vê o horário Ô Jean Franco Féria Jean Franco